A luta por um sonho, a busca por um ideal. Cal Brashear. O amor pelo mergulho já nasceu na infância. Em seguida veio o desejo de fazer desse amor uma profissão. Entrou para a marinha americana aos 17 anos. Foi trabalhar como cozinheiro. A única atividade permitida para negros na época. Mas a certeza do seu talento fez com que ele quebrasse todas as regras. Agora venha as boas-vindas ao primeiro aluno negro da escola de mergulho de Bayonne. Segundo contra-mestre, segunda classe, Cal Brashear. Tanto faz se eu ajudar ou não. Você vai ser reprovado? Não vou, não. Eu não posso. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Notaforma de mergulho, chefe Sandry. Chefe Sandry, todos os cozinheiros e engraxados deste campo estão dispostos a se candidatar a uma proeza destas. Só o trago à superfície. Quando ele parar de se mexer, ouviu bem? Ele está quase morrendo Só quando ele parar de se mexer Após vencer o preconceito Cal conclui o curso de mergulhadores Em 1954 Saiam! Sua perna foi amputada Após grave ferimento sofrido Em uma operação de resgate O que parecia o fim Na verdade Foi a maior demonstração Da garra de Brashear Este mais novo escapando Para mergulho Ele pesa 132 quilos E os que desejarem vesti-lo Antes mesmo de iniciarem o curso de mergulho Deverão ser capazes de dar 12 passos Prepare seu equipamento e aproxime-se da porta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Droga, cozinheiro Eu quero 12 passos Nove Dez Onze Agora o presente desta linha, cozinheiro E nesse momento, mais uma vez, ele imprime a sua vitória E finalmente se torna o primeiro negro a ser mergulhador chefe da história da marinha americana Força e determinação A marca de Calga Shear Desistir é a saída dos fracos Insistir é a alternativa dos potes